Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre... discutir um tópico, na verdade. É basicamente que dividendo passado não significa dividendo futuro. Se você está comprando uma ação, se você está comprando um ativo só porque ele pagou bons dividendos nos últimos 12 meses, não é bem por aí. Você deve levar em consideração PL, equity, value, o que a empresa vale, o que a empresa tem de ativo, qual foi o lucro da empresa nos últimos períodos. Porque você comprar uma ação só baseada porque ela está pagando bons investimentos, dividendo passado não significa dividendos futuros. Uma Petrobras da vida hoje está com um yield de 20%. Não significa que a Petrobras vai continuar pagando esses dividendos monstros que ela está pagando. Só para eu abrir aqui o Estado de Investes, só para dar uma olhada, é absurdo o tanto que ela pagou de dividendos ali. Teve vezes que ela pagou 1,37 por cota, 94 centavos por cota. Então, é bem difícil uma empresa que paga tantos dividendos assim. Não estou falando que comprar a PTE 4 não é bom, ela está com uma valorização até nos últimos 12 meses de 107%, 42,30, está um preço muito legal a Petrobras. Então, mas você comprar a empresa, o fundo imobiliário, só porque ele está pagando dividendos, só porque ele pagou dividendos altos, você pode estar entrando numa fria, numa furada aí. Beleza? Então, analise outras coisas, pense bem, porque nem só de dividend yield vive o homem. Talvez você comprou uma empresa aí, uma Smell Cap, que não pagou nada de dividendos, mas a ação valorizou 50, 60, 70% aí. É melhor do que ela ter te dado um yield de 10, 12%, beleza? Então, é isso aí, era isso o nosso recadinho de hoje. Se você quer aprender também a gerar outra forma de renda passiva, eu vou te apresentar o mundo das criptomoedas. Eu estou gravando um conteúdo exclusivo, um curso muito legal, do meu jeito, da minha maneira, da maneira que eu ensino aqui no canal. Quem é inscrito aqui no canal e se inscrever no link aqui embaixo, eu vou mandar um cupom de 50% de desconto nesse pré-lançamento aí, beleza? Então, é isso aí. Está com o seu desvídeo, está com o seu no canal, deixa o like, deixa o seu comentário, manda esse vídeo lá para o seu vizinho. Valeu, tchau, tchau.